Vamos fazer a janta comigo, vem, que hoje eu fiz rondele de massa de pastel. Pra isso eu precisei primeiro de uma massa de pastel, essa de quilômetros, né? Comecei colocando um pouquinho de requeijão pro recheio não ficar grudado no nada ali. Eu já fui deitando minhas fatias de presunto e de queijo, mussarela. Um toque de chefe, gente, umas pitadas de orégano e agora é só enrolar, tipo um rocambole. E depois é só ir cortando seus rondeles no tamanho que você preferir. Eu também fiz um molho branco. Pra fazer esse molho branco eu usei manteiga, um pouquinho de alho, bastante alho na verdade, ou um temperinho pronto ali, porque fica gostoso, né? E a farinha. Deixa essa farinha dar uma fritadinha e daí você já entra com o leite. Aqui eu usei três xícaras de leite. Nossa, ficou muito gostoso, cheiroso, delicioso. Deixei ele ir cozinhando, fervendo e adicionei também uma pitadinha de noz moscada pra dar aquele tcham. Depois que ferveu alguns minutos ele está pronto e vou fazer a montagem. Coloquei o molho branco no fundo, por cima todos os meus rondeles. Depois eu vim jogando o resto do molho branco por cima. Peguei umas fatias de queijo por cima e levei pro forno a 180 graus por aproximadamente aí uns 30 minutos. Ficou muito gostoso.